Eu te quero bem Hoje pra mim você não é mais ninguém Eu te quero bem, oh meu bem Hoje pra mim você não é mais ninguém Então só me resta chorar, me lamentar Pelo que eu não sei, pelo que você me fez passar Não mais, não vou mentir Te quis pra mim, mas hoje não mais Não vou chorar, não mais Eu te quero bem, oh meu bem